Caminhos Diferentes Por Meimei, psicografia de Chico Xavier Se tens o conhecimento exato disso ou daquilo, Não menosprezes quem o ignore. O que será de Tua verdade se não a utilizas para construir ou abençoar? Esclarece amando. A semente escondida no solo será, talvez, de futuro, A árvore cujo fruto te favoreça. E o tronco, aparentemente desprezível, Entre os dedos hábeis do artesão, Pode vir a ser o violino que interpretará Os sonhos do gênio que ainda não conheces. Sobretudo, se já adquiriste essa ou aquela qualidade Enobrecida, Traze-a no estojo da humildade, Para que não incomodes a ninguém Com o brilho que possas irradiar. O que será de Tua virtude se não a empregas Em benefício dos outros? Socorre abençoando. Certas plantas de gosto amargo Possivelmente são destinadas a fornecer-te medicamento Em tempo oportuno E o charco socorrido É capaz de oferecer-te precioso jardim Não constranjas a ninguém com os Teus pontos de vista Nem sempre os outros seguirão Teu caminho Tanto quanto desejas Ou como poderias talvez esperar Mas terão em si e por si Obrigações diferentes Que lhes foram assinaladas Pela sabedoria de Deus Assim ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.